Hello gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é sobre convite de casamento. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, bora conferir esse vídeo. Então, eu quis fazer um convite super, super, super econômico e eu comecei aqui, ó, fazendo dois convites em uma folha só, tá bom? Porque muita gente não guarda, joga fora e tudo mais, então eu quis fazer um convite que fosse a minha cara, do jeito que eu queria e que, tá? Super econômico, porque me ajudou muito, 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 tá me ajudando muito. É a Juliana, a minha filha, então, um super beijo, muito obrigada, muito, 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 muito obrigada mesmo, tá bom? Então, o vídeo eu vou falando com vocês, mostrando o vídeo e tudo mais, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos sobre casamento aqui embaixo nos comentários, não deixe de comentar, tá bom? Então, bora assistir esse vídeo que tá muito, muito, muito legal. Então, você também pode adaptar esse convite, tá? Pra um chá de panela, pra um convite de aniversário e tudo mais. Então, vamos lá. Gente, eu só quero lembrar aqui rapidinho que todos os materiais que eu vou usar, eu não tenho mais aqui em casa. Mas o que eu tiver, eu vou tentar colocar lá no blog. E o que eu não tiver, eu vou colocar o nome e talvez um linkzinho de alguma imagem ou de alguma loja que tenha pra vocês saberem qual é o produtinho, tá bom? E todas as medidas, tá bom? Tanto desse papelzinho aqui, quanto da fitinha, de tudo isso, eu vou deixar lá no blog. Se você assistir o vídeo e não entender, eu vou deixar tudo lá no blog bem explicadinho pra vocês. Então, já abram a aba assim aqui debaixo do blog, que vocês vão entender muito melhor, tá bom? Então, agora sim, comece o vídeo! Bom, gente, como vocês estão vendo, eu tô marcando todo o convite. Isso é porque eu quis deixar ele um pouco mais compridinho, ao invés de um tamanho padrão. Mas se vocês quiserem um tamanho padrão, é muito simples, é só você dobrar a folha e cortar, tá bom? Então, eu tirei em média de um centímetro e meio, um centímetro do lado e ficou do jeitinho que eu quis. É só fazer isso, cortar e essa parte já está pronta. Bom, gente, depois de ter feito toda aquela parte de fazer e cortar os convites tudo direitinho, é hora da gente fazer os tampões, tá? Esse tampão é o que vai tampar todas as informações do convite. Ele mede 10 por 27, eu vou deixar uma imagem lá com todas as medidas no blog, então vocês vão lá pra entender melhor. E é super fácil. Fez, mediu tudo certinho, cortou e essa parte também é muito ok, tá bom? Então, faz com calma, faz direito que dá tudo certo. Agora, o próximo passo é medir um centímetro. Medir um centímetro e a gente vai dobrar esse pedacinho. Na marcação que a gente fez, vamos pegar com uma régua pra ficar bem retinho. Dobrou, e aí é só reservar e repetir isso em todos os outros papéis. Agora, como vocês estão vendo no vídeo, é super simples, é a parte mais fácil do convite. É só a gente dobrar o papel e aquele centímetro que a gente deixou anteriormente, tá? Vai servir pra colar uma partezinha com a outra, só. Então, eu dobro tudo pra depois colar. A cola que eu tô usando nessa parte é uma cola de isopor, tá bom? Dá certo sim com a cola branca normal, dá. Mas, eu achei melhor fazer com essa. Mas, não tem nenhum problema, vocês usam o que vocês tiverem em casa. Chegou a hora da renda. A renda eu cortei de 28 centímetros de comprimento. A cola que eu tô usando é uma cola de silicone, ela foi super baratinha. E assim como vocês estão vendo no vídeo, é super fácil esse passo também. Assim como todos os passos do convite. Então, é só prestar atenção nas imagens que vocês vão tirar de letra, tá? Então, bora acelerar esse passo. Gente, essa fitinha que eu tô usando agora, ela é de 28 centímetros. E a cola é a que eu usei anteriormente, a cola de silicone. Essa fitinha que eu tô usando agora, ela é de 17 centímetros. E essa outra é de 10 centímetros. A gente vai sobrepor, tá bom? Esses dois pedacinhos, um sobre o outro. E depois, vai pegar uma fitinha aleatória pra dar um acabamentozinho no laço. Agora, é só colar a pérola e depois colar o lacinho no convite. Lembrando a vocês que todos os centímetros de tudo que eu tô usando, todas as medidas vão estar lá no blog. Eu lembro novamente isso, né? Mas... Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu quero agradecer a Juliana por me ajudar, tá bom? Então, super, 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 super beijo. Não deixem, gente, de comentar, de me seguir no Instagram. Todas as medidas, tudo, tudo, tudo do convite vai estar lá do blog. Então, não deixem de visitar o blog, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E não deixem de me seguir no Instagram, como eu já falei, porque tem alguns vídeos que eu quero que vocês me mandem algumas perguntinhas pra que eu possa tirar algumas dúvidas e continuar o vídeo normalmente, tá bom? Então, me segue lá. Não deixem de dar seu joinha se você gostou do vídeo. Se não gostou, dá mesmo assim. Compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.